E a partir de agora, você que assiste o Vale Shop vai ver a reinauguração da loja One Store Paratibu aqui no Shopping Vale Sul. Uma reinauguração muito especial, que conta com coquetel, pintura artística e muito mais. E tudo isso você vai conferir a partir de agora. A gente fez uma mudança na comunicação visual e merchandising da loja para melhor atender e deixar a loja sempre mais bonita e mais alegre para trazer o nosso público, que é foco infantil. A Marisol, que é a nossa marca principal e somos parceiros já há 12 anos, inovando sempre com credibilidade e bom atendimento. Agora estamos com visual novo, que está mais com a cara infantil, mais alegre, mais com a cara da criança, One Store. Está bem legal a loja. Isso já vai fazer 5 anos que eu estou na equipe. Eu adoro trabalhar com criança, adoro o que eu faço. Mas agora a gente tem o cartão da One Store, que é bem legal para você estar fazendo. É sem anuidade, você não paga nada para estar fazendo. E é legal porque você recebe o cartão em menos de 15 dias. Você recebe o cartão e você vem e compra, parcela até em 10 vezes. Até 6 vezes, sem juros. Mas você tem a possibilidade de parcelar até em 10 vezes. Vem aqui na nossa loja fazer o cartão com a gente e comprar bastante. Marisol, que é muito legal. Eu sempre compro aqui na Paratibum Store. Sempre compro para a minha filha. Eu gosto de estar comprando aqui porque tem algumas marcas que eu gosto bastante, principalmente Marisol. Então, eu sempre compro e eu consigo encontrar tudo que ela sempre precisa. Além da loja do Vale Sul, nós também temos a loja do Vila Ema. Tem um ano e meio já. E o pessoal também gosta bastante, o público de lá, da loja One Store. Ah, é maravilhosa. Também quero uma reforma dessa na outra loja. Queria, pelo menos, parabenizar a Cleide, que é a nossa credenciada. E aproveitar aqui o gancho, convidar toda a região de São José dos Campos a conhecer esse novo layout. E aproveitar para ver a coleção nova, outono e inverno. Loja muito bonita. E agradecer o carinho de todos. Tá bom? Muito obrigado. E aguardo vocês aqui. Venha conhecer a nossa loja. Está linda. Vale o seu shopping. E eu espero que vocês aí de casa tenham gostado da reinauguração da loja One Store Paratimbum aqui no Shopping Vale Sul. E fica agora o convite para você vir aqui conhecer a loja, porque, olha, eles já receberam toda a coleção outono e inverno. Você tem que vir aqui e conferir.